A senhora diretora de estudos e políticas regionais, urbanas e ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas de Pé, Margarida Atem Pinto Coelho. O senhor professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e pesquisador da FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, Décio Cadota. O seu mestre em turismo pela Universidade de Brasília, UNB, Mário Rubá Pontes de Andrade. Antes de iniciar a exposição, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para os convidados é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada aos autores dos requerimentos e aos membros da comissão, respeitado a origem da inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para as respostas. Serão permitidos réplicas e tléticas pelo prazo de 3 minutos e prorrogados. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio do nosso secretário. Informo que a lista de inscrição para debate conta sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vós, Excelência, somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas as tréplicas e réplicas pelo mesmo prazo, vedado o orador interpelar qualquer dos presentes. Informo que não haverá a parte durante a exposição dos convidados. Comunique aos expositores que o tempo econômico é o nosso plenário, para que possa ser orientado quanto ao tempo da sua exposição. O cronômetro fica aqui ao nosso lado esquerdo da mesa. Passo a palavra ao primeiro expositor da tarde de hoje, ao senhor diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria Nacional de Política e Turismo, do Ministério do Turismo, José Francisco de Salles Lopes. O senhor dispõe de 15 minutos. O meu boa tarde ao deputado Aladar Espírito, mas uma vez agradecer o convite, desde que temos tido uma grande interação dentro da estrutura de fazer, reconhecer o turismo como uma atividade de grande porte dentro do segmento econômico brasileiro. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, começo a dizer o seguinte, esta é uma estrutura de trabalho que se compõe de uma série de órgãos. Por que eu estou representando, a pedido da presidente do IBGE, também representando aqui o IBGE? Porque somos parceiros e provavelmente o que o IBGE diria é o que eu vou dizer. Quer dizer, é algo que estamos construindo em conjunto. Há toda uma estrutura que vem trabalhando desde 2004, no sentido de a gente cada vez mais dominar os números da economia do turismo. E esses números são importantes, porque na medida em que eles vão se revelando, eles permitem decisões de política pública, mais do que decisões de política pública, decisões de investimentos da iniciativa privada. Todos os trabalhos que temos feito dentro da estrutura da economia do turismo, têm sido usados, assim, de forma muito efetiva. E a economia do turismo, a economia privada do turismo, já se acostumou a usar desses dados. Nós temos aqui, por exemplo, alguns dos nossos parceiros. O IPEA, que em termos de mão de obra, fala dentro da estrutura que vai chegar à conta satélite do turismo. A FIP, que é responsável pelas duas principais pesquisas, que são pesquisas em evolução, e que nos permitirão preencher os cinco principais quadros do que será a conta satélite de turismo. A FIP se responsabiliza pelo estudo da demanda turística internacional e sua caracterização, e pelo estudo da demanda turística doméstica e também sua caracterização. Então, o que é a conta satélite? Assim, de uma forma bastante ampla e simples, a conta satélite é um instrumental que compõe de dez quadros, nos quais se colocam todos os números que se apura do sistema de estatística de turismo. Então, a estrutura mais importante disto que se conduz ao conhecimento da economia turística é o sistema de estatística de turismo. E isto é o que estamos fazendo no momento. Ou seja, nós temos um sistema que já trabalha as demandas, que já trabalha emprego, que já trabalha a vinda de turistas, que também temos aqui, poderia ter sido convidado para falar também, a Polícia Federal, o Banco Central, porque a estrutura principal de entrada de dólares com turistas estrangeiros e a saída de dólares com turistas brasileiros é feita pelo Banco Central. Então, na verdade, eu vou, primeiro, falar um pouco sobre a importância e o caminho que a conta satélite toma no Brasil, porque ela é, assim, em termos gerais, e depois nós vamos trabalhando, assim, de uma forma efetiva, quais os caminhos que nós vamos tomar. Bom, a conta, como eu disse a vocês, é extremamente importante, é que... Por que a necessidade? A criação de um sistema integrado de informações que garante a homogeneidade, comparabilidade e qualidade das estatísticas de turismo. Então, eu já me referi a todos esses estudos que estão sendo feitos, exatamente para chegar onde queremos, né? Dar conta da complexidade e do caráter transversal da atividade turística. O turismo é, por natureza, que, além das suas atividades características, ele também tem interferências em diversas atividades. Apenas para lhes dar a casa um exemplo muito claro, vamos dizer o seguinte, nós fizemos há pouco tempo, há uns dois anos atrás, e estamos refazendo agora, né? Um estudo para fazer o seguinte, qual é o impacto que a estrutura de meios de hospedagem brasileira tem nas suas compras na área industrial? Então, nós fizemos a pesquisa, enumerando 68 produtos industriais, que têm sido, que são adquiridos anualmente ou bianualmente, pelos hotéis ou os demais meios de hospedagem, e que têm impacto muito grande. Assim, é exemplificando que não há necessidade da gente expor... O último levantamento que fizemos dá conta de que a hotelaria, e isso foi feito também em comum acordo com a FIP, mais de 700 mil televisores, dos quais 120 mil são adquiridos anualmente pela estrutura hoteleira. São cerca de 22 milhões de peças testes, cama, mesa e banho, das quais cerca de 9 milhões são adquiridos anualmente. E assim, todo o item de 68. Eu estou contando essas histórias em alguns pequenos detalhes para mostrar a importância de nós termos os dados que vão compor o processo da conta satélite de turismo. Agora, temos, e eu já me referi a isso, a cooperação interinstitucional entre aqueles órgãos que são produtores de dados primários que interessam ao turismo. Então, já vou adiantando o seguinte. Agora, em setembro, dentro do contexto do avanço da nossa conta satélite, foi criada a plataforma interinstitucional de turismo, que é onde se assentam os membros que, fundamentalmente, vão compor a estrutura de dados para a conta. Somos nós mesmos, o Ministério do Turismo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, razão pela qual estou representando a presidente Osmalha, o Banco Central e a Polícia Federal, porque a polícia comanda toda a estrutura de chegada de estrangeiros para o Brasil e a saída de brasileiros para o exterior. E como órgãos que também contribuem, nós temos aqui o IPEA que trata da estrutura, da mão de obra do turismo do Brasil. E temos todas as agências que dizem respeito a transportes. Transportes ANAC, a Infraero e a ANAC juntas, a NTT, de transporte terrestre, a ANTAC, que é de transportes aquaviários. Além de tudo, integram a nossa estrutura de discussões em direção à conta satélite, também à Secretaria da Receita Federal. Bem, nós já estávamos trabalhando, evidentemente, não institucionalmente, já há dois ou três anos. E agora, com essa institucionalização, nós passaremos, a partir de fevereiro do ano que vem, a nos reunir bimestralmente para tratar do assunto. Não só os que integram formalmente, como todos os outros. Nós temos também, como base da nossa estrutura, eu já citei a FIP, que faz toda a estrutura de dados chamados estruturais, e a Fundação Getúlio Vargas, que cuida dos dados conjunturais. O que são os dados conjunturais? São os dados que acontecem ao longo do tempo, ou seja, é no ano. Agora, todos os dados conjunturais, nós atingimos fundamentalmente aqueles que fornecem, ou seja, são os hotéis, são as agências de viagem, as transportadoras, E, do outro lado, nós fazemos com eles uma pesquisa trimestral, que é feita com os gerentes, ouvimos, normalmente, cerca de seis mil estabelecimentos, seis mil estabelecimentos, e, no começo do ano, a gente ouve os oitenta principais, os oitenta principais conglomerados turísticos, através dos seus CEOs, que nos fornecem todos os dados, dizendo o seguinte, o que aconteceu ao longo do ano? E qual é a previsão a partir do ano? Para o próximo ano? São dados extremamente importantes, não para compor a conta, mas para compor a estrutura dos dados de turismo. E, também, através da Fundação Getúlio Vargas, nós fazemos uma sondagem conjuntural chamada Intenção de Viagem. Esta é feita mensalmente, mensalmente, e nós ouvimos duas mil pessoas em sete regiões metropolitanas do país, que representam 72% de quem viaja nesse país. Então, nós temos sempre, ao fim de cada mês, porque, até agora, nós já vamos divulgar novembro, nós vamos divulgar novembro, os dados referentes à intenção de viagem para os próximos seis meses. Isso tudo, esse conjunto de dados conjunturais, eles fornecem, assim, instrumentos muito importantes para as decisões empresariais. E, evidentemente, para nós também. Nós, por exemplo, tivemos a satisfação de ver uma coisa muito importante. a estrutura empresarial e foi divulgado no valor de ontem, nos disse o seguinte, que as vendas de passagens turísticas, a venda, afinal, a estrutura turística vai crescer em dezembro desse ano, 15% em relação a dezembro do ano que vem. E nos mostra também que as viagens têm preferência em decisão por compra para o turismo nordestino. era exatamente o que falava a sondagem de julho deste ano. Ou seja, ela é uma antecipadora desse processo e permite a estrutura empresarial a nós mesmos nos prepararmos para isso. É preciso trabalhar marketing, é preciso trabalhar a estrutura de venda do produto e saber para onde as pessoas querem ir. E esse conjunto de dados conjunturais conjunturais nos permite oferecer exatamente as informações necessárias a todas as decisões às nossas e às dos empresários. Porque o turismo, embora nós da área pública empurremos muito do ponto de vista da imagem, no ponto de vista de definir e vender produtos e vender atrativos, o turismo é uma economia que é muito trabalhada pelo empresariado. Tudo que diz respeito à economia própria do turismo é trabalhado pelo empresariado. Eles é que têm os produtos, eles é que vendem, são eles que têm os hotéis, são eles que têm as agências de viagem, são eles que têm as transportadoras, e são eles, por exemplo, que têm as locadoras de automóveis. Outro dado importante e que integra a nossa estrutura são as locadoras de automóveis. Então, elas mostram a importância do turismo para a economia do país. Por exemplo, no ano de 2012, as locadoras de automóveis, elas praticamente, elas renovam a sua frota anualmente. E no ano de 2012, as locadoras de automóveis compraram 445 mil automóveis para fazer a sua renovação. E o importante disso, 42% do que as locadoras de automóveis oferecem de serviço é turismo. É 27% turismo de lazer e 15% turismo de negócio. Significa dizer 200 a 210 mil veículos comprados pelas locadoras de automóveis foi em função do turismo. Se não houvesse turismo, nós teríamos 210 mil automóveis vendidos a menos no ano de 2012. Isso é uma estrutura crescente. A cada ano, 2011 foram 410 mil, 2012 445, breve, estaremos comprando 500. E nós sempre estamos participando entre 42% a 45% dessa estrutura. Você sabe, só para avisar o senhor, que o tempo do senhor foi expirado, mas nós estendemos. O senhor tem mais 4 minutos. Então, vamos passar para adiante. Como eu já adiantei muita coisa, eu vou dizer o seguinte, nós temos que fazer o detalhamento da estrutura básica do sistema. O que é? Alojamento, as estruturas em cima das forças que constroem a conta estratégica. São os dados econômicos. Alojamento, alimentação e bebidas, transporte a passageiros, aluguel de transportes, agência de viagem, atividades de entretenimento, culturais, desportivas e recreativas. A demanda turística, que é a outra parcela e que é muito importante, ela tem o gasto turístico, por forma de turismo, receptivo e emissivo, internacional, doméstico, por categoria de visitante, número de viagens e pernoites, número de estabelecimentos e capacidade, unidades habitacionais e camas, portas de alojamento e taxa de ocupação e alojamento. O emprego nas atividades turísticas, eu vou deixar de fazer qualquer consideração porque fala a Margarida. e a formação bruta de capital fixo, que é o levantamento de tudo quanto é investimento no turismo. Então, resumindo, a conta satélite, temos como principal instrumento os sete principais quadros que nós preenchemos. Os quatro primeiros são os estudos da demanda, internacional e doméstica, interna. que é isso que nós estamos aperfeiçoando em comum acordo com o Cone Sul. Não dá tempo de falar muito, mas hoje nós tivemos quase dois anos de estudos que foram comandados por uma empresa chamada Araldi, que o BID convocou. Então, os cinco países do Cone Sul já estão trabalhando em conjunto. e nós, para colocarmos os dois estudos da demanda dentro da adequação necessária à conta satélite, já temos contratado um consultor internacional com o qual nós já fizemos um plano de trabalho, já fizemos um projeto básico, já está na praça a contratação de uma empresa que é uma licitação internacional. E o que que nós vamos fazer com isso? Vamos trabalhar a adequação de todos esses estudos que nós fazemos a um sistema de estatística de turismo adequado à produção da conta satélite. Talvez, para não passar muito tempo, no caso dos debates nós podemos crescer mais, porque a coisa é muito grande, 15 minutos é muito pouco para falar. Agradeço ao Francisco Saronopes pela bela exposição. Nós, no momento das perguntas, também, o senhor terá a oportunidade de fazer mais outros esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Então, passa a palavra ao nosso segundo expositor de hoje, que é a senhora Margarida Atempinto Coelho, ela que é técnica de estudos e políticas regionais, urbanas e ambientais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A senhora Margarida Coelho, a senhora dispõe 15 minutos. Vou pedir para apresentar ali no PowerPoint, que me facilita, tem alguns dados. São 15 minutos? Bom, eu agradeço, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse debate e eu vou apresentar e também ter a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente desenvolve no IPEA, que é relacionado ao tema, que é a conta satélite de turismo. Eu vou falar sobre o sistema de informações sobre o mercado de trabalho do turismo. Vamos ver aqui. Ele é fruto, ele é resultado de uma parceria entre o Emitu, por meio da diretoria de estudos e pesquisas, representada aqui pelo Zé Francisco, o IPEA e a Codeplan, mais recentemente, a Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal. Ele teve início em 2004 e ele surgiu basicamente diante da necessidade, diante da dificuldade que é essa que a conta satélite de turismo tem que inventar, que é dimensionar dentro do setor turismo, dentro das atividades características do turismo, o consumo que é decorrente realmente do turismo. Então, o IPEA procurou o Emitu, assim, em conjunto e tentando ver quais seriam as informações mais importantes para subsidiar as políticas públicas de turismo. Chegamos à conclusão que a questão do emprego no turismo é uma coisa importante. Então, o objetivo do CINTE é dimensionar o emprego no turismo e caracterizar a mão de obra do setor, basicamente para subsidiar as políticas públicas do turismo. então, assim, há uma grande dificuldade em se definir o que é turismo. Uma delas é a seleção das atividades a serem incluídas nessa medição. E outro grande desafio é essa que eu acabei de falar que é qual a parcela nesses empregos que o turismo é responsável por ela. Então, no nosso projeto, a gente segue as recomendações da Organização Mundial do Turismo, sobre as atividades características do turismo, que são aquelas que representam a maior parte dos gastos no turismo. No nosso projeto, nós levamos essas oito atividades em consideração, alojamento, alimentação, são basicamente as que o Zé Francisco relacionou ali, agências de viagem, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte aquaviário, aluguel de transporte, cultura e lazer. Cada uma delas é dividida em outras subatividades. Então, como que a gente dimensionaria esse emprego no turismo? A nossa fonte principal de dados é a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. Em dezembro de 2011, segundo os dados da RAIS, nessas oito atividades características do turismo, havia 1,8 milhão de ocupações. Agora, esse número é superestimado. Ele considera que todos esses empregos, isso relativo ao emprego formal que eu estou falando nesse momento, eles seriam decorrentes do turismo. Isso não é verdade. Então, como a IPEA fez para identificar dentre esses 1,8 milhão de ocupações, quais são aqueles realmente associados ao consumo de turistas? Nós fizemos uma pesquisa por telefone em todo o Brasil, nos diversos estabelecimentos, que operam nessas oito atividades do turismo e perguntamos qual é o percentual entre a sua clientela, qual é o percentual de turistas e de residentes. A partir daí, a gente criou por atividade, por mês e por região, um coeficiente de atendimento a turistas. A partir desse coeficiente e pegando o número disponibilizado pela RAIS, a gente chega ao número de emprego no turismo, que seriam desses 1,8 milhão, 947 mil seriam realmente decorrentes do turismo. Esse, o diferencial da nossa pesquisa é exatamente esse coeficiente. E é aí também que a conta satélite de turismo tem uma enorme contribuição a dar, que ela vai fazer a apropriação desse custo do turismo. No nosso caso, essa pesquisa, é claro que essa a questão do coeficiente é uma percepção de quem respondeu a pesquisa. Então, isso é subjetivo, tem algumas alimentações, principalmente em relação à aquelas atividades que são mais distantes do turismo, como alimentação e tudo em lazer. Mas é, sem dúvida, um número que é mais consistente do que esse que engloba todos. Vou falar mais rápido aqui. Então, daí, existem diversos números relativos ao emprego no turismo. Isso porque o recorte de atividades pode ser diferente, porque o número pode ser coeficiente ou ser coeficiente e a OMT reconhece esses dois números, com e sem coeficientes, porque é difícil se montar a conta satélite de turismo. Para isso, ela está trabalhando, para isso, ela elabora normas no sentido de contribuir, mas é difícil chegar nisso. A gente aqui é testemunha. Então, os dois números são são reconhecidos. Com coeficiente, que seria os 947 mil, ele é mais próximo da realidade, é uma metodologia inovadora do Brasil, mas vai até o nível estadual. Sem coeficiente, é um número superestimado e poderíamos ir até o nível municipal. Bom, rapidamente aqui, para se calcular a estimativa de ocupações informais, nós utilizamos então a PNAD, que é do IBGE, é uma pesquisa do IBGE. A gente verifica qual é a relação de empregos informais sobre os empregos formais e multiplicamos por aquela estimativa já levantada dos empregos formais. Chegamos no número de ocupações informais. vou falar muito rapidamente, porque o fórum não é para isso, sobre alguns resultados do nosso projeto, só para vocês verem o que é possível através dele. Então, de acordo com os nossos números, em dezembro de 2011, havia mais de 2 milhões de ocupações, 2 milhões e 77 mil, mais de 2 milhões de ocupações no turismo do Brasil. Isso significava 2,3% das ocupações da economia do país como um todo, nas diversas atividades econômicas. 46% deles são formais, 54% informais. É bom ressaltar que no nosso projeto a gente não considerou estatutários e militares. Então, para o setor turismo isso não faz diferença, mas quando se trata da economia, isso já significa alguma coisa. Aqui a gente tem a formalidade por ACT também. Temos a participação de cada atividade no conjunto das atividades. A gente vê que a alimentação, transporte terrestre e alojamento são responsáveis por 87% das ocupações do turismo, que são dados por região, quanto que o turismo significa para a economia, de cada, os empregos gerados no turismo significa para os empregos daquela região. Aqui a participação das regiões por, a participação das regiões em relação ao Brasil, destacando o papel do Sudeste e a diferença que existe quando você observa o segmento formal e informal. Essa apresentação vai estar disponibilizada, então depois vocês podem olhar os dados com mais cuidado. A evolução das ocupações por região, nós temos também por ACT. Aqui também, esses mesmos dados, eles são disponibilizados por Estado. Então, esses são os pontos a reter, o que a gente teria, não é? São esses dados que a gente apresentou no formal, apenas até o nível municipal e informal a gente apresenta por região, esses indicadores que eu acabei de mostrar e também temos estatísticas anuais que a gente chama de definitivas com base na RAIS e estatísticas mensais com base no CAGES que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que é só para o gerenciamento interno do M-TUR e que não são divulgadas. Uma coisa importante é que nós temos também dados sobre a caracterização da mão de obra do turismo. Número de ocupados, remuneração, remuneração em massa salarial por gênero, escolaridade, faixa tarde, diversos aspectos. E é interessante destacar aqui em relação à massa salarial que a gente tem a participação da massa salarial do turismo em relação à participação da massa salarial da economia. E isso é uma aproximação exatamente da participação do setor turismo em relação do tamanho do setor turismo que é um dos indicadores da conta satélite do turismo. Em dezembro de 2011, pelos nossos dados, esse número era de 2,03%. Bom, o nosso sistema só é possível graças à qualidade dos registros do Ministério do Trabalho e também a pesquisa do IBGE. Sem eles, não seria possível. São poucos países que têm informações na qualidade e na abrangência que o Brasil tem. não é uma iniciativa isolada. Ela fruta de diálogo com o IMTU, IBGE e OMT que participam ativamente do processo com quem a gente discute, tem reuniões, participação em seminários. É um trabalho duro feito em equipe. A concepção inicial da metodologia foi do consultor Afonso Ares e depois aprimorado e feito alguns ajustes pela equipe do IPEA. É um trabalho acompanhado e reconhecido pelo OMT. inclusive já foi publicado numa divulgação que mostra experiências relevantes no campo da medição e apresentado em diversos fóruns mundiais. E aqui agora, destacando a importância, voltando ao tema da audiência pública, destacando a inegável importância da Conta Satélite de Turismo, principalmente, muito obrigada, para dimensionar o setor dentro da economia brasileira, eu vou só levantar algumas perguntas e observações que podem ser pertinentes. Então, qual seria a defasagem possível de disponibilizar os resultados da Conta Satélite de Turismo? De três a quatro anos, o que significa isso para quem está, para quem é responsável pela política pública do turismo? Os resultados são disponibilizados para o Brasil como um todo. Diante da dimensão do país, a política nacional do turismo, ela precisa de uma leitura da realidade subnacional. Então, isso é importante também de ser levado em consideração. O nível de desagregação por atividade das contas nacionais, ele é restrito. Em alguns estudos, a gente pode chegar a um nível de desagregação maior. E há questões operacionais importantes. A principal delas talvez seja integrar a metodologia das diversas pesquisas envolvidas na elaboração da Conta Satélite do Turismo. Por exemplo, temos a FIP aqui que hoje é responsável pela elaboração da pesquisa de demanda turística. Como vai ser feita essa conciliação com as pesquisas de responsabilidade do IBGE? Então, estou levantando as peças a serem trabalhadas, com certeza, também estão terem pensados. Enfim, a implantação de uma plataforma institucional que o Zé Francisco já falou que em setembro foi assinada, ela é o passo essencial para a implantação e é importante o engajamento das instituições, que elas de fato acreditem das instituições que são usadas pelas bases de dados, que integram a CST, porque é de fato que elas acreditem na importância da Conta Satélite do Turismo e que de fato se engajem. E como as informações isso aí é o gestor, o Ministério do Turismo, como as informações da Conta Satélite do Turismo contribuem na tomada de decisões estratégicas para os formulatórios da Política Nacional de Turismo. Agora, a Conta Satélite do Turismo com certeza pode melhorar a qualidade e o equilíbrio dos dados da Conta Nacional. A partir da hora que você começa a elaborar melhor os dados para a Conta Satélite, isso reflete na Conta Nacional. Promove a integração de instituições e lembrando que a Conta Satélite como o José Francisco definiu é parte de um sistema de estatística do turismo que a gente tem bastante coisa. E o nosso projeto e outros que ele citou também seriam trabalhos complementares. Então, a ideia é super importante iniciar e isso já foi o José já falou que isso já foi iniciado no espaço de dados e aprimorando como qualquer projeto como o nosso como qualquer projeto ao longo do desenvolvimento. Só isso rapidamente. muito obrigado a senhora Margarida pela bela explanação feita nesse momento. Passa a palavra ao terceiro expositor da tarde e outro, Delcio Cadóquio. O senhor tem 15 minutos. Boa tarde, senhor deputado do Valadares. Obrigado pelo convite para participar dessa discussão. eu gostaria basicamente de dar uma ideia geral sobre a questão da conta satélite inclusive colocar a forma como a FIP se enquadra dentro da chamada plataforma adicional montada pelo Ministério do Turismo na medida que a FIP participou desde o início da discussão dessa questão da conta satélite. inicialmente eu gostaria de colocar a ideia do que é a conta satélite e a necessidade da conta satélite inclusive a questão da complexidade dela. A conta satélite na verdade é uma metodologia desenvolvida no âmbito da própria ONU que desenvolveu as contas nacionais e ela sempre se coloca quando eu tenho um setor que tem alguma complexidade e peculiaridade diferente com relação à própria estrutura das contas nacionais. Então, o turismo exatamente é um desses setores que precisa de uma conta satélite porque ela tem de um lado vamos dizer pelo lado das atividades que entregam os tom associados chamados atividades de turismo ela envolve uma ampla gama de atividades que não aparecem diretamente nas contas nacionais e portanto exatamente essa é uma das razões pelas quais se precisa da conta satélite. Então, do ponto de vista das atividades que estão associadas com chamadas características do turismo são as mais óbvias transporte, alojamento, alimentação, bebidas, atividade recreativa etc. além de outras que aparentemente podem não ter atividade com turismo como locação de auto, táxis, comércio em geral etc. São exatamente atividades que estão relacionadas com turismo. Um outro aspecto que coloca necessidade de ter uma conta específica chamada conta satélite do turismo é que a atividade de turismo na verdade ela depende de uma condição temporária do consumidor. Na verdade eu não consigo caracterizar pelo lado da produção dos bens e serviços que caracterizam a atividade de turismo como para dimensionar a atividade de turismo. Por quê? Porque uma série de bens e serviços são consumidos pelos indivíduos ou pelo público em geral exatamente numa condição temporária especial dele. Ele é o quê? Ele é um consumidor só que na condição de visitante de um determinado local se diz que é quando ele sai do entorno habitual dele ele exerce a condição de turista e exatamente nessa condição é que ele define a atividade de turismo. Então essa complexidade é de fato uma peculiaridade do ponto de vista na estrutura das condições nacionais e que se coloca exatamente a questão da necessidade de ter uma conta satélite de turismo. Essa contabilidade ou essa forma de dimensionamento de turismo é complexa e exatamente por isso que a Organização Mundial do Turismo viu a necessidade de junto com a própria ONU de implementar uma metodologia para padronizar a forma da sistematização de como fazer esse levantamento estatístico e de dimensionamento do seu turismo e que está consolidado numa estrutura uma metodologia que envolve um conjunto de dez tabelas que se chama as contas satélite de turismo. Rapidamente só para ter uma ideia da estrutura as dez tabelas da contas turismo as primeiras quatro como o próprio José Francisco já se referiu ela envolve levantamento sobre o chamado consumo turístico nas várias formas do emissivo do receptivo turismo doméstico turismo internacional etc e das várias dos vários tipos de bens que estão envolvidos nesse consumo. A tabela cinco é o que que dá a estrutura produtiva associada a essas atividades que geram os bens que são consumidos e a própria estrutura como essas atividades se relacionam com os demais setores dos demais setores da economia. A tabela seis faz exatamente o cruzamento entre os dados da demanda turística com a produção que exatamente como disse o turismo só se define de um lado pela produção mas também pelo lado da demanda e é exatamente a tabela seis que faz essa consolidação e a repartição do que por exemplo o que é gerado como na atividade de alimentação que é uma parte substantiva que são demandadas pelo cotidiano das pessoas que residem no centro urbano que não é considerado um consumo turístico só pelos visitantes alimentação dos visitantes então como alocar exatamente do setor de alimentação o que é a parte de turismo e o que não é a parte de turismo é feito exatamente nessa consolidação da tabela seis a tabela sete resumidamente vocês viram pela apresentação da Margarida que é um sistema complexo mas a tabela sete resume exatamente o conjunto de informações relativo ao emprego gerado no turismo a oito se refere a formação bruta de capital fixo na atividade de turismo a nove basicamente a questão da relação do setor público com os serviços chamados serviços do turismo e finalmente a tabela dez é um conjunto de indicadores que resume e dão um panorama geral da estrutura do setor turismo na economia do ponto de vista dessa metodologia da conta do setor turismo a conceituação do turismo basicamente envolve a ideia de que é um conjunto de atividades que as pessoas realizam como eu estava dizendo durante as suas viagens estadas em lugares distintos ao seu entorno habitual isso caracteriza o turismo por esse tipo de atividade é feito por um período de tempo que envolve pernoite e seja inferior a um ano porque se superar por exemplo uma viagem que supere um ano não é mais considerado um turismo os motivos dessas viagens etc envolvem desde o chamado a ideia de turismo de lazer principalmente essa ideia mais comum de se associar ao turismo mas toda atividade de viagem de negócios e outros motivos inclusive a questão da segunda chamada segunda residência de alguém que faz veraneio ou viaja fora do seu entorno habitual para por exemplo uma casa uma residência de praia etc é considerada atividade turismo do ponto de vista de caracterização geral dos tipos de bens e serviços associados ao turismo o principal é o chamado são as atividades características turísticas de turismo que é definido da seguinte forma que sem o turismo essas atividades implicariam em redução substantiva da quantidade do seu consumo de forma que portanto ou seja são atividades que o consumo turístico tem um peso significativo e é exatamente por isso que se chama atividade característica outro grupo chamados conexos são consumos que são consumidos pelos visitantes em quantidades significativas mas não são típicos portanto envolvem por antigo táxis artigo de artesanato souvenir restaurantes locação de auto etc são todas atividades que envolvem consumo dos residentes de uma determinada localidade e também uma parcela são feitas por turistas e chamados bem específicos que são os que são feitos exclusivamente exclusivamente aos turistas do ponto de vista de caracterização geral da importância da chamada contra o satélite de turismo inclusive isso está em um documento da OMT bom primeiro ela é exatamente a que vai permitir dentro dessa complexidade que é tentar caracterizar essa atividade de turismo que ela tem essa peculiaridade e que depende tanto da produção quanto do consumo ou da condição de quem está consumindo esses bens e serviços é a primeira e mais importante é fornecer uma visão mais completa da chamada indústria do turismo e como essa indústria do turismo se relaciona com as demais atividades produtivas do país bom obviamente também é importante para que? para construir para fazer um retrato e caracterizar efetivamente o que está acontecendo com a chamada indústria do turismo para exatamente nortear definições seja do setor público do ponto de vista de necessidade de definir políticas de alterar determinados aspectos dessa política que está sendo adotada exatamente para incentivar essa importante indústria da atividade econômica de um país bom e também obviamente do ponto de vista do setor privado que é fundamentalmente quem de fato atua e gera atividade do setor turismo que é eminentemente uma atividade privada é importante exatamente para fornecer informações do ponto de vista de planejamento da atividade privada no setor turismo bom ela tem exatamente o papel fundamental de fornecer informações confiáveis sobre a importância do turismo na economia e mais importante tornar comparável as estatísticas os conceitos envolvidos na mensuração dessa atividade com as demais atividades da economia ou seja consistente com as chamadas contras nacionais de um lado e de outro também permitir comparabilidade internacional entre estatísticas de país reconhecer contribuir para o reconhecimento da atividade turismo como uma atividade importante e por exemplo principalmente nas regiões menos desenvolvidas é uma das atividades uma das atividades mais importantes do ponto de vista de geração de emprego e contribuição no sentido de geração de renda e finalmente revelar aos agentes não diretamente envolvidos na própria atividade turismo e que de certa forma tem relações ou se interessam com o desenvolvimento dessa atividade eu vou dar uma ideia do que que são o marco relativo a essa discussão de quanto turismo ela começa é relativamente recente ela começa fundamentalmente na década de 1990 e foi o Canadá o país pioneiro na construção da chamada conta satélite de turismo e foi seguido por alguns países europeus Estados Unidos República Dominicana México e Austrália no Brasil no Brasil a discussão sobre importância de turismo impacto do setor turismo etc na década de 90 de 1990 já ocorreu um estudo pioneiro de um consultor internacional contratado pela Embratur com apoio do PNUT que fez um primeiro estudo sobre com matriz em sumo produto etc tentar caracterizar o setor turismo para fazer um impacto do ponto de vista das contas chamadas contas satélites propriamente dita foi a FIP em 2003 que nós fizemos um trabalho pioneiro que na verdade a intenção básica mais foi no sentido de fazer um mapeamento a importância maior era fazer um mapeamento exatamente da vis-à-vis a metodologia proposta pela EMT quer dizer que tipo de disponibilidade se tinha de dados no Brasil e as carências principais associadas associadas a construção da conta satélite então eu inclusive participei desse trabalho coordinei esse trabalho para chegar a essa estimativa preliminar com dados de 1999 que nós estimamos alguma coisa como o peso do setor turismo em torno de 2% do PIB nacional nós precisamos tivemos que recorrer a dados internacionais de estrutura de consumo etc porque não se dispunha de nenhum tipo de informação sobre isso felizmente em 2005 graças ao esforço do Ministério do Turismo somente da figura do José Francisco o IBGE entrou nesse circuito da discussão das contas satélites que de fato uma das conclusões que nós chegamos é exatamente da necessidade dado que IBGE é de fato a principal inscrição geradora de estatística e uma boa parte das informações do ponto de vista da estrutura produtiva exatamente estava no próprio IBGE com as contas nacionais felizmente o IBGE passou em convênio com a Embatura e o Ministério do Turismo a se encarregar do cálculo da conta satélite do turismo em 2007 o IBGE apresenta as primeiras estatísticas relativas oficiais relativas ao setor do turismo com a chamada estatística das atividades características do turismo relativa a 2003 e ela vem calculando essa série hoje nós temos uma série que vai até 2009 que são exatamente são as estatísticas do ponto de vista do setor produtivo para dar uma ideia do que foi o esforço o tempo do senhor foi expirado mas nós estamos estendendo mais 3 minutos 3 uma ideia do esforço que foi implementado do ponto de vista com a coordenação do Ministério do Turismo e da figura do diretor José Francisco a FIP especialmente dentro dessa ideia da chamada plataforma institucional que o José Francisco montou no âmbito do Ministério do Turismo coordenando esse esforço de geração eu diria o seguinte é muito mais do que construir as contas satélites do turismo no fundo é um esforço do Ministério do Turismo em gerar em gerar um conjunto de atores preocupados com a questão de geração de geração do 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 involações que permitam fazer um planejamento e permitam implementar o desenvolvimento do setor turismo que vai além da questão da própria construção da conta satélite do turismo bom então a FIP passou a fazer uma pesquisa anual do turismo internacional toda a parte de demanda turística internacional é feita pela FIP a partir de 2004 a gente vem até hoje fazendo esse estudo anual com ampliação da amostra que era feito num trabalho esforço da própria Embatú com cerca de 5 mil informações nós estamos atualmente com cerca de 40 mil observações nessa pesquisa concomitantemente a isso nós cobrimos a parte de demanda turística da parte doméstica que é inclusive mais importante do ponto de vista de significância econômica do que o turismo internacional que é a da turismo doméstico a gente fez através de um conjunto de pesquisas periódicas as últimas pesquisas foram envolveram uma amostra de 37 mil domicílios em todo o país para exatamente fazer esse levantamento da demanda doméstica em 2005 o IBGE passou como disse a encarregada da construção da conta satélite criando um núcleo para isso inclusive todas as pesquisas que a FIP vem desenvolvendo do turismo internacional e do turismo doméstico a gente faz toda a discussão e análise metodológica etc é feito em conjunto com o IBGE porque exatamente sob a coordenação do ministério do turismo porque nós estamos exatamente no papel num dos papéis dentro dessa chamada plataforma turística eu diria que as estatísticas do ponto de vista do lado da oferta do setor produtivo do setor turismo já estão plenamente consolidadas com as estatísticas com as estatísticas do IBGE dessa malatividade característica do turismo e eu diria o seguinte falta obviamente falta ainda algumas implementações do ponto de vista do ponto de vista de melhoria melhoria do sistema de informações uma das batalhas que nós estamos tentando é implantar um tipo de pesquisa chamado de painel que não é uma pesquisa que é feita uma vez por ano na pergunta para o indivíduo ele gastou em turismo ele vai ter que lembrar todos os gastos que ele fez ao longo do período de um ano ele não vai obviamente ele vai lembrar da principal viagem que ele fez nas férias mas por exemplo uma série de viagens de negócios etc ele vai esquecer etc então a ideia é implantar o chamado pesquisa de painel bom finalmente para dar uma ideia basicamente do que que é a chamada estatística de contas de satélite de turismo no mundo como eu disse para vocês isso é um processo relativamente recente e começou em 90 eu lembro que em 2003 quando nós fizemos aquele trabalho pioneiro de fazer um diagnóstico sobre a conta satélite no país nós fizemos um levantamento internacional tinha alguma coisa como 15 países apenas que tinham que tinham conta satélite na América Latina apenas o México e o Chile apresentavam o Chile as contas muito precárias algumas tabelas só eles tinham disponível na época em 2010 o último levantamento da OMT nós já estamos com um conjunto de 39 48 países mencionados pela OMT que estão trabalhando para desenvolver a conta satélite dos quais 39 desses efetivamente já desenvolveram a conta satélite no caso da América Latina nós temos sete países já desenvolvido desenvolvendo a conta satélite e eu diria o seguinte na questão do Brasil como eu estava dizendo eu acho a minha sensação é a seguinte se fosse de fato o objetivo básico se fosse só geração da conta satélite eu acho que a gente já teria a gente teria de fato a gente teria de fato já realizado essa conta satélite só que o que o ministério turismo está fazendo exatamente é uma coisa muito mais ampla e muito mais profunda e muito mais criteriosa exatamente ao montar uma estrutura de base sistema de informações do setor turismo que vai como eu disse para vocês vai além da questão da conta satélite turismo obrigado obrigado ao senhor Delson agradeço os esclarecimentos do senhor passo a palavra ao senhor Mário Bafon Pontes Tendrade o senhor dispõe de 15 minutos Boa tarde a todos obrigado deputado Baladares pelo convite bom eu sou servidor do ministério do turismo porém eu vim aqui não representando o ministério porque eu vim mesmo pela minha dissertação de mestrado que eu desenvolvi em 2009 e naquele tempo eu apontei algumas dificuldades alguns desafios para poder chegar até a conta satélite turismo certo a gente vai ver que a dissertação de 2009 mas ainda assim desde aquela época já tinha um esforço para se ter a conta satélite a gente não conseguiu chegar e até hoje a gente ainda não desenvolveu então o que eu quero de certa forma provocar é não uma briga institucional nem nada mas só algumas coisas formais que a gente tem que ter para que a conta satélite realmente saia bom o bom de ser o último a apresentar é que muita coisa já foi dita então parte da formalidade da conta satélite como é construída como funcionam as dez tabelas a parte até histórica também eu vou dar uma pulada e acabo compensando o tempo dos outros que se traforam só para a gente ter uma ideia da importância da conta satélite dentro das instituições governamentais ela parte da contabilidade social que sai de dentro do produto interno bruto partindo para a contabilidade social que já é um afunilamento do PIB entrando no sistema de contas nacionais que é que é que o órgão responsável é o IBGE então eu chamo bastante atenção para a participação do IBGE no dentro do processo da criação da conta satélite do turismo até chegar a gente e desse sistema de contas nacionais são extraídas as contas satélites bom aqui um pouco da contabilidade social e de como surgiram as contas nacionais veio desde 1953 depois da crise de 1929 passando por 1968 com algumas contribuições até chegar no documento em 1993 que foi publicado pela ONU em parceria com o Fundo Monetário Internacional o OCDE entre outros órgãos e lá nesse documento a ONU já chamava atenção para a criação de contas marginais as contas gerais nacionais para que setores específicos da economia pudessem ser analisados melhor principalmente do ponto de vista de impacto social impacto econômico de cada setor bom aqui eu vou por um pouco bom é vale a pena destacar aqui que a conta satélite ela continua presa à estrutura central das contas nacionais o que isso permite isso permite a gente comparar o setor de turismo não só com outros países é uma comparação não só de um país com outro de tempo também de quanto que o Brasil evolui no setor de turismo economicamente falando mas também é um fator de comparação do turismo com outros setores da economia para ver o quanto que a gente está impactando no PIB e etc bom passando para a conta satélite do turismo especificamente como o Dess já falou o Canadá foi o pioneiro em 94 e antes disso tiveram algumas provocações do governo francês que queria medir como o turismo estava impactando já ainda já em 70 e nos anos 80 a OMT começa a ter a preocupação no impacto do turismo com os outros setores econômicos bom em 2001 a OMT lança o framework que é a metodologia básica da conta satélite onde ele traz as tabelas a descrição as atividades características do turismo os produtos característicos do turismo e tem a sua atualização em 2008 bom então por que que a gente tem que implementar a conta satélite ela causa uma estrita relação com o sistema de contas nacionais ela muda um pouco o foco dos estudos que a gente antigamente tinha um foco muito voltado no que o turista está vindo fazer aqui o que ele está gastando quanto ele está ficando a gente muda para uma estrutura muito maior que é de sistema de demanda e produção onde o que que o nosso sistema produtivo também está trabalhando por trás do turismo o que que ele está mexendo em outros setores da economia por causa do turismo então a gente tem uma uma gama maior da do impacto do turismo ela traz uma padronização como já foi dito de conceitos e classificações sobre o turismo tem o guia de procedimentos da da OMT que é o órgão máximo do turismo claro que ele é recomendativo ele não é nada impositivo permite a comparabilidade com outros países ao longo de tempos e com outros setores como já disse quantifica o PIB ele ajuda a quantificar o PIB gerado pelo turismo em determinados países ele também contribui com o sistema de contas nacionais porque no momento que a gente consegue consegue aperfeiçoar um dado econômico a gente consegue também devolver isso para o sistema de contas nacionais então também é uma via de mão dupla entre o sistema de contas nacionais e o sistema de contas satélites e ele traz a definição das atividades e dos produtos característicos do turismo bom aqui só para a gente entender um pouquinho o que seria os produtos característicos do turismo e tudo aquilo que é do turismo é o seguinte aqui são tudo que um país produz todos os seus total de bens e serviços você vai ter aqueles bens e serviços que não são específicos e vão ter aqueles bens e serviços que são específicos por causa do turismo e dentro deles você tem as características do turismo que são aqueles que só existem por causa do turismo ou dificilmente existiriam sem o turismo e aqueles são os conéticos que são tudo que impacta de uma certa forma razoável no turismo aqui as atividades já foi falado pela Margarida um pouco bom elas no 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 framework na metodologia da MT eles dividem em 12 categorias umas já foram abordadas pela Margarida e aqui as tabelas conceituais também já foi passado pelo José Francisco pelo Dessa onde que a gente tem onde começam a aparecer os principais problemas que são os desafios e a gente tem os dois desafios principais que naquela época em 2009 acabei constatando um deles é tecnicamente o tecnicamente perpassa principalmente pelas quatro primeiras tabelas que seriam as tabelas de demanda o país realmente naquela época não tinham dados possíveis para serem implementados na conta satélite de turismo havia pesquisa de demanda mas o dado não era não era não era possível tecnicamente inserir na conta satélite as outras tabelas a 5 a 6 e a 7 como o Dessa já falou já são são tabelas que a gente possui esses dados a gente possui tanto no IBGE como no IPEC que é a tabela número 7 por exemplo dados de turistas brasileiros no exterior não podem ser usados por que? porque o BACEN gera um dado que é um dado muito genérico é quanto que todos os brasileiros gastaram no exterior isso estão excluindo os turistas e aqueles gastos que não são relativos aos turistas então a gente não pode aproveitar isso ainda para contas satélites não sei se já foi sanado isso mas o que eu tenho conhecimento não também a gente não tinha um dado muito preciso de dados do turista estrangeiro vindo para o Brasil gastar também a tabela 8 e 9 é formação bruta de capital fixo e consumo turístico a OMT tem algumas ainda não não definiu ela não é como se fosse uma algo totalmente necessário para contas satélites mas se estiver bom e a tabela 10 são indicadores não monetários são outros trabalhos que inclusive o Ministério realiza exaustivamente tem muitos trabalhos sobre isso e aí tecnicamente então os grandes problemas seriam a gente fazer elaborar estudos específicos e contínuos e perenes sobre os pontos problemáticos da contas satélites são as tabelas 1, 2, 3 e 4 e o outro problema é que esses estudos demandam custo não custo não só custo financeiro mas custo humano custo tempo custo em geral então tem altos custos nisso bom e naquela época o grande problema tinha sido também um problema institucional que o o IBGE e o Ministério eles sempre sempre desenvolvem os trabalhos em conjunto sempre estão juntos mas os seus diretores os seus os seus líderes o Ministro do Turismo e o Presidente do IBGE naquela época não 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 formalizavam isso de uma certa forma assim de chamar responsabilidade eu quero isso para mim vamos desenvolver aqui está na hora da gente botar a contas satélites bom como o Dess falou eu compreendo também que que não é que a contas satélites a gente já poderia ter essa contas satélites prontas já em 2009 já tinha já tinha levantado isso já tinha apontado isso na dissertação mas e que a gente constrói uma base muito forte de estatística no turismo porém a gente tem uma organização que 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 coordena a atividade de certa forma no mundo e ela precisa de alguns dados então se a gente cumprir essas diretrizes acredito que seja alguma coisa para a gente alavancar junto ao MT junto a outros países o turismo como o turismo do Brasil em si então acredito que além disso a contas satélites também pode ajudar a melhorar as estatísticas locais do governo e do turismo bom só para a gente ter uma ideia da importância do do órgão principal de estatística no país nas contas satélites eu estudei quatro países e passei por alto em mais mais cinco países Canadá Espanha Noruega México Reino Unido Portugal França Austrália Nova Zelândia todos esses países a conta satélite é desenvolvida pelo principal órgão de estatística do país ou seja seria aquele cliente ao IBGE sendo coordenado ou em parceria com o ministério com aquele que seria análogo ao ministério do turismo então ou seja é mais do que importante para que a constatégia de turismo saia se esse for o desejo do país mesmo que os órgãos os órgãos de estatística do país aqui eu acredito mais no IBGE e no IPEA também que tem um trabalho muito importante inclusive é até legal o que a Marraia está falando que eu vi que quando o IPEA chamou para ele a responsabilidade eu quero pegar os dados do emprego do turismo o trabalho saiu saiu um trabalho completo foram conseguiram fazer o coeficiente de atendimento que é até um dos problemas que a gente levanta toda vez que a gente vai falar de estatística de turismo quanto que eu gasto quanto que a pessoa gastou é realmente de turismo ou ele era um morador local o que que isso representa a gente não tem como dizer que um restaurante aqui na Vila Planalto por exemplo que são 20% de turistas e 80% de local a gente não sabe muito bem isso e aí o IPEA chamou essa responsabilidade com relação aos empregos que é a parte que dirige a eles conseguiram fazer um trabalho e vem acompanhando isso é reconhecido pela MIT então acho que assim parte desse esforço da instituição chamar a responsabilidade para si está certo? era essa a provocação contribuição que eu queria trazer para vocês obrigado somar o roubar com a cidade pelos esclarecimentos passaremos aos debates porque o professor Sérgio que também subscreveu o nosso requerimento eu antes de fazer apenas alguns questionamentos já que as exposições foram muito esclarecedoras eu queria parabenizar aos senhores expositores tiraram muitas dúvidas sem dúvida não só do autor do requerimento mas também dos demais presentes aqui na tarde de hoje e dizer que sem dúvida quanto a satélite eles são uma importância para o desenvolvimento do turismo no Brasil o centro turístico brasileiro ela passa por um momento singular um momento que nós temos grandes eventos pela frente nós temos o crescimento estatístico anual do turismo em nosso país não só do receptivo ou de estrangeiros mas também do turismo interno então a conta satélite ela vem a contribuir com tudo isso para que a gente possa estar sempre bem informado naquilo que é necessário para a contribuição do desenvolvimento turístico que é uma coisa de suma importância para a economia brasileira teria dois questionamentos rápidos teriam outros aqui mas outros foram bem esclarecidos nas exposições não será necessário eu fazer para não me tornar repetitivo ao nosso querido representante do Ministério do Turismo Francisco Lopes depois de 2008 que tratava do período depois da publicação de 2008 que tratava do período de 2003 a 2006 que outros passos foram dados pelo IBGE pelo Ministério do Turismo para consolidar a conta satélite em nosso país e o que falta de parte a parte isso é do Ministério do Turismo do IBGE para que a consolidação da conta satélite do turismo e de que natureza específica são essas carências o que falta necessariamente para isso e perguntar não só para você que representa o Ministério do Turismo mas também para os outros convidados o que nós o que vocês sugerem para nós aqui do Parlamento o que é que a Câmara dos Deputados o que é que o Congresso Nacional pode contribuir em relação a isso a conta satélite ou seja nós não só aqui na Comissão do Turismo estamos à disposição para isso mas naquilo que a gente pode contribuir como um todo e também nas nossas intervenções no Plenário da Casa proposituras e também no Senado Federal Bom evidentemente o tempo não dava eu gostaria de ter falado isso antes de você perguntar o que que acontece em 2008 as recomendações da OMT definiram claramente o que era necessário e nós já começamos a nos entender com o MT e o BIT e como eu disse houve um processo que se chama de harmonização ou seja todos os países do Tunisul o BIT contratou uma empresa chamada Aral que é especialista espanhola e nós tivemos dois anos desenvolvendo tudo o que existe sobre estatísticas de turismo estudos de demanda estudos de mão de obra que em 2012 culminou com as recomendações quais são as recomendações em função das recomendações nós os países há coisas que são comuns por exemplo nós precisamos dominar muito bem o que são fronteiras terrestres que nós temos fronteira que é uma rua e que a gente tem que ir nos adequando até saber quem é turista e quem é que anda para lá e para cá o dia inteiro bom mas não é só isso nós já além da da plataforma que é um instrumento inicial no qual eu já me referi tem os quatro principais atores e mais os demais atores em que FIP FGV IPEA Receita Federal e outras vão se integrando nós agora temos o seguinte foi juntamente num acordo de convite foi contratado um consultor que junto com o ministério definiu o plano de trabalho do que fazer para nós escoimarmos todas as dificuldades dos estudos de demanda e já um projeto básico o que é um projeto básico é tudo aquilo que é necessário ser feito e que possibilitou já uma licitação para se contratar e já estão as empresas já estão aparecendo as propostas para se contratar uma empresa que conosco vai desenvolver todo o processo que culminará no que eles chamam de sistema de estatística de turismo fortalecido ou seja todos os instrumentos que integram a estrutura de estatística de turismo vão ser definidos claramente como devem ser feitos e com uma novidade quer dizer esse trabalho vai ser feito durante o ano de 2014 e nós vamos fazer uma estatística piloto um estudo da demanda piloto internacional para definir tem que ser feito assim e definir também o que nós temos que melhorar na demanda doméstica e vamos trabalhar a nível subnacional ou seja muitos dos estados em que o turismo já tem um peso específico na economia e que já trabalham alguma coisa disso vão ser convocados ao longo do ano para que a gente consiga que os indicadores e as estatísticas de turismo sejam tratados de forma assim comum que ninguém faça as coisas e quando chega para juntar não junta porque as coisas não estão claramente feitas de uma mesma forma então vamos e vamos ter durante o ano dois seminários em que serão convocados esse estado e os principais municípios turísticos então diante disso eu eu digo o seguinte o ano 2014 ser um ano de consolidação provavelmente 2015 nós já consigamos fazer com os nossos companheiros os estudos de demanda que são fundamentais para que consigam juntar algum estudo da oferta porque o estudo da oferta já existe todos que fizeram referência ao estudo chamado economia de turismo uma abordagem macroeconômica quer dizer a parte da oferta está muito característica que é feita exatamente como manda o figurino da OMT e pela parte da oferta nós já sabemos que o PIB do turismo é 3,7 né então nós temos aqui no fim é um negócio de chegar junto a demanda vai chegar e dizer bom o da demanda é X e nós conseguiremos ensinar um percentual definitivo então o ano de 2014 é um ano extremamente importante e eu entendo que a importância de você é o seguinte estatística é um negócio que na verdade ela não constrói vamos dizer pontes não constrói mas ela é importante então vocês dizer o seguinte é preciso e o Rudard fez esse diferente é preciso que os orçamentos para estudos para pesquisas sejam orçamentos que nos permitam fazer os estudos necessários então vocês tem que forçar a barra né para que nós tenhamos condições econômicas de fazer o que é necessário isso é importantíssimo que vocês sabem assim olha a gente estatística não é um negócio que é feito para depois deixar com um livro de história ah no ano e tal foi isso não não é isso não as estatísticas bem conduzidas são as que nos permitem construir o futuro e eu eu entendo que esta comissão pode dizer claramente o seguinte minha gente vamos investir em estatística porque hoje o investimento de estatística é relativamente pequeno não é dessa é uma garida então e e é um negócio que normalmente eles tem um orçamento eles não tiram do orçamento deles nós é que temos que cuidar para que do nosso orçamento nós viramos para que eles façam seus estudos agora é preciso que a gente tenha dinheiro para isso então eu entendo que a função maior de vocês é esta assim no início depois se necessário a gente eu prometo que toda vez que houver uma dificuldade que vocês possam ajudar eu vou estar aqui conversando com vocês para que nos ajudem obrigado Francisco Lopes alguns convidados queriam fazer alguma observação tudo bem então passa para lá o deputado professor Sérgio para fazer os seus questionamentos uma palavra excelente obrigado senhor presidente na verdade eu não tenho questionamento senhor presidente eu tenho só que enaltecer a participação dos quatro convidados eu sou formado em turismo do Fausto Iguaçu uma cidade que essa conta satélite essas informações elas são fundamentais a nossa cidade a nossa região ela é basicamente turística nós aumentamos nos últimos sete anos de 700 mil para mais de um milhão e meio de visitantes que adentraram no Parque Nacional de Iguaçu para visitar as cataratas então é uma cidade assim que vem se preparando que todo o treino turístico as entidades representativas têm investido bastante foi feita uma grande campanha para que nós fôssemos as cataratas de Iguaçu eleitas uma das novas sete maravilhas da natureza um investimento de quase um bilhão de reais programado de 2007 a 2014 hotelaria gastronomia receptivo em todos os setores hotéis ampliando construindo centros de convenções maiores então esse banco de dados desculpe eu falar assim sistema de informações propiciado pela conta satélite é bastante importante para se planejar para se organizar e parabenizar tanto a FIP né nós temos um doutor falando né o senhor Déssica adota uma alegria muito grande a gente ouvir uma dissertação né de mestrado como atua na UNB também a gente que é formado na área é sempre uma aula que a gente tem né a Margarida a Pelipe a todos esses dados trazidos e o nosso amigo representando aí o Ministério de Turismo Vinícius Lomers nosso querido ministro então parabenizar vocês quatro é um saber acumulado aí nessa mesa baladares na área de turismo que o Brasil inteiro deveria mas com certeza essa audiência pública ela está ao vivo na internet e à noite ela é gravada ela é reproduzida na TV Câmara então queira Deus que muitas pessoas aí pelo Brasil afora tenham acesso a essas informações esses dados que eu acredito assim fundamentais não só para o Ministério do Turismo mas para as secretarias estaduais de turismo para as secretarias municipais autarquias que alguns municípios tem para que possam utilizar esses dados para fazer o planejamento suas estratégias seus projetos né parabenizar vocês agradecer dizer que eu não questionamento os baladares eu não teria mas o agradecimento pela aula né mais uma aula que eu recebi de vocês quatro aqui nessa área tão importante obrigado e parabéns aos quatro expositores obrigado a doutora professor Sérgio agora passarei a palavra aos aos expositores para fazer os agradecimentos e considerações finais já que estamos chegando ao final da nossa audiência pública começando pela direita a senhora Margarida Pinto Coelho as considerações finais eu não tenho muitas considerações mais a fazer eu acho que tudo já foi dito mesmo corroborando as palavras do José Francisco aqui sobre essa questão das estatísticas da importância delas nem sempre elas agradam né às vezes é mais confortável para você usar um número maior do que o real mas é a partir daí que a gente vai evoluir e etc é uma questão de decisão política o Maurício destaca isso né a importância de se decidir o Maurício não desculpa Mário decidir cedir é importante a conta satélite de turismo vamos fazer isso o M2 e o IBGE trabalhar junto talvez vocês aqui destaquem essa importância e importância façam uma pressão e no mais é isso mesmo a gente está sempre disposto a contribuir a exposição foi rápida mas assim todos os dados eu esqueci de dizer estão disponíveis no site do IPEA tem um link emprego no turismo no final da apresentação tem então tem todos os dados e relatórios do projeto e a gente está sempre à disposição lá primeiro vou falar da desagradecer porque tudo que acontece aqui tem suas repercussões e dizer também o seguinte todos os dados nosso www.turismo.gov.br barra dados e fatos tem lá uma massa de dados imensa toda a estrutura de pesquisa inclusive as suas séries históricas estão lá e dizer mais que isso eu não gosto de dar importância ao que se chama conta satélite de turismo e no fim conta satélite não é mais são os 10 quadros aqueles 10 quadros é simplesmente colocar nos 10 quadros tudo que foi feito então o importante o importante é sempre melhorar um negócio chamado sistema de estatística de turismo porque todo esse sistema é que vai conduzir a preencher os quadros e dar oportunidade a que todo o país principalmente o setor turístico os utilizem com muita competência para fazer o desenvolvimento do turismo e dizer a você que sempre tiver oportunidade eu vou estar aqui para a gente eu sei da importância do trabalho que a comissão está fazendo e veja o seguinte eu nem estava aqui em Brasília nem devia estar mas quando eu falava o que? não o senhor pode cancelar que eu vou eu vou estar presente ali e estarei presente todas as vezes que for convocado muito obrigado agradeço muito obrigado passo a palavra ao senhor Delcio logo em seguida ao senhor Maio bom na verdade eu também gostaria de só agradecer do ponto de vista da FIP que é uma instituição que a longo tempo a gente tem trabalhado na área de estatística de turismo e reafirmar a ideia de que de fato eu concordo com o José Francisco que na verdade a conta satélite de turismo é o pretexto vou dizer assim exatamente que é uma coisa muito mais profunda de se montar um sistema confiável de informações turísticas para permitir exatamente desde o âmbito federal até a nível de planejamento municipal etc construir um sistema de informação que na verdade eu acho eu por exemplo participei do primeiro estudo fazer um diagnóstico de conta satélite se fosse só a questão da conta satélite com todas as suas limitações como acho que vários países tem feito que concluíram etc com satélite mas com suas limitações que a própria OMT recomenda que se faça por partes etc então na verdade acho que não é uma questão de construir a conta satélite mas é exatamente investir nesse sistema de informação de turismo que é uma coisa muito mais ampla e muito mais muito mais importante do ponto de vista do desenvolvimento do setor turismo obrigado bom queria só destacar aqui que eu acho que a importância da discussão aqui na Câmara dos Deputados na plenária é que a gente traz esse assunto para a sociedade que a gente muitas vezes nunca ouviu a gente escuta falar alguma coisa a gente que é do que estuda turismo muitas vezes na faculdade a gente ouve falar mas não sabe muito bem o que que é e aqui eu acho que foi uma oportunidade de a gente conhecer um pouco melhor e eu acho que essa é uma importante contribuição da casa para a sociedade outro ponto eu acho que é esse que o Zé Francisco toca que a estatística ela tem que ser a base de um planejamento ela tem que ser o subsídio para a gente poder pensar o que a gente vai fazer mais na frente como a gente vai gastar o que vai impactar então a conta satélite é um pingo dentro desse conjunto de estatística mas se não fosse por ela hoje a gente não estaria falando sobre estatística entendeu então acho que pode ser assim um um dos caminhos para a gente desenvolver melhor a estatística no país e se puder trazer recursos para a estatística e desenvolvimento também a gente agradece que é difícil presidente só mais uma parabéns pegando o gancho na fala do Zé Francisco e do Mário eu quero fazer ressaltar vocês quatro que são pesquisadores estudiosos a condução dessa comissão presidente é uma comissão de turismo e de esporte nós temos aqui Romário Darley Deley Popó grandes nomes ídolos nacionais e mundiais do esporte e a presidência do Valadares ele tem colocado assim a pauta do turismo assim mano a mano com a do esporte isso é fundamental que eu sou uma pessoa da área do turismo então muito importante eu quero ressaltar por exemplo o requerimento que eu tive a alegria de subscrever com o presidente de trazer debates dessa natureza da conta satélite trazer pessoas do gabarito de vocês então só fazer esse registro nosso presidente aí essa atuação bastante firme bastante é comprometida também com o turismo numa comissão em véspera de copa do mundo olimpíada que o esporte é mas o turismo vem junto e o ano passado eu lembro que no fim do ano houve um movimento no sentido de se desmembrar essa comissão ser uma específica de turismo e uma específica de esporte e nós fomos um grupo de deputados ao presidente da câmara dizendo não tem que ficar junto o turismo e o esporte ainda mais em véspera de mega eventos mundiais isso é fundamental que fique mas daí a gente conseguiu isso mas daí a importância de um presidente que equilibre os dois temas tão importantes para o nosso país nesse momento que antecede esses eventos então Baladar sem nenhuma bajulação é um respeito que a gente tem que dar alguém da área do turismo a essa tua atuação obrigado por isso obrigado deputado professor Sérgio vossa excelência que também é um lutador na área turística e um deputado extremamente atuante nessa comissão e que nos ajudou muito também com o tema olha um dado importante é o seguinte a gente vai falando vai falando e esquece de uma coisa importante 2012 é para falar em números porque os números é função de toda essa estrutura de trabalho e desenvolvimento o turismo brasileiro o negócio que a economia se chama valor de produção ou seja é um faturamento 250 bilhões de reais então para chegar ao valor agregado não é desse nós tiramos o que se chama consumo intermediário consumo intermediário ou seja é tudo que o turismo contribui para as outras economias gasta nelas para produzir esses 250 foi 127 bilhões e sobrou de contribuição para o PIB brasileiro 123 bilhões olha gente poucas estruturas poucos segmentos econômicos desse país contribuem tanto e isso é preciso ser ressaltado para mostrar a importância econômica do turismo sem dúvida Francisco Sair Lopes mais uma vez obrigado pela presença e pelos esclarecimentos agradeço a todos os expositores que atenderam com presteza ao convite desta comissão pelos esclarecimentos aqui prestados que será de grande importância para as atividades desta comissão agradeço a presença dos senhores deputados os deputados e dos demais presentes que contribuíram para o risco desta reunião convido a todos para a nossa reunião ordinária deliberativa na próxima quarta-feira às 14 horas no plenário 5 está encerrada a presente audiência pública e a presente audiência pública e a presente audiência pública Obrigado.